saudações comunidade nação rock and roll estou aqui fazendo esse perfil e trago para vocês a história de vida e o perfil de músicos de uma banda que já não existe pelo menos até o momento que eu sei estou fazendo esse perfil se voltaram se estão planejando a voltar a bola não sei pelo menos até o momento que eu saiba a banda não existe que a banda screaming 3 e com o perfil do músico marco lannigan e é o vocal da banda líder pelo menos até o momento a banda não existe amanhã também vocês estão fazendo shows por aí estados unidos que a terra natal dessa banda não sei bom as informações gerais sobre ela quer dizer sobre o músico da banda né nome completo mark william lannigan nascimento de 590 e 64 local nascimento helensburg washington estados unidos rock blues instrumento vocal pela atividade 85 para ter presente gravador intercópios récord sub pop a fé sobre copia que gravadora que lançou várias bandas grande né também tem um que é mundialmente conhecida como quem conhece com ele tem essa parte que nunca ouviu grande camisão o que é maior nem a melhor mas com certeza que teve grande destaque nesse movimento de hoje e essa banda também segue essa pegada do de hoje a filiações screaming trees queens of the age the twin singer bom vamos falar diretamente sobre ele mark lannigan é é é um cantor compositor americano é conhecido pelo seu vocal único rock soturno soturno quer dizer uma pegada meio fria né meio sei lá melancólica depressiva obscura esse rock soturno pode se assemelhar o que foi também o vocalista peter steele com seu tipo negativo né quem conhece peter steele e tipo negativo sabe o que eu tô dizendo que ele tem um local diferenciado cultural local gótico método método local que se diferenciar dos demais e só escutando para saber como é e o músico começou uma carreira de sucesso ao lado da banda screaming trees que fez parte da cena grunge de seattler nessa mesma época chegou a participar dos do mega projeto grande médicos e são que não tinha membros lá se chás pra mim uma das dez melhores bandidos que eu já vi na minha vida é o dia o que eu disse dois se chá e sair para essa é tanto que logo que corte cobre cometeu vocal suicídio voté no localista do peljão disse que se não fosse pelo nível não perdia nem existia vai ser emanado que o alcaboltz além de dedicar-se a outra a sua produtiva carreira solo o músico faz participações em diversos álbos do pins of the stone age liderado por joss home ele também já participou de vários álbuns é de bons como mundo o gênero então master of reality e de outros artistas como pg rave e melissa uff der maúl essa melissa uff der maúl se não me engano foi baixista do e uma banda que refugiu a memória até agora do localista careca agora é a banda americana esqueceram a famosa banda até também em 2005 o músico juntou-se a ex-vocalista da banda bela e sebáster para um projeto em 2006 lança o álbum balada of the brook broken seas elogiadista pela imprensa especializada também em 2005 o músico junta greg do de alfa of alfigan win wigs e forma o gutter twins recentemente o músico encontra com a banda de twins twilight síndia escrevendo para o yahoo regis tadeu publicou uma crítica positiva para o cantor em 2012 é registrado né publicou uma crítica hoje uma caixa do screaming trees tem uma carreira só sensacional uma voz tão carismática e soltuna que qualquer canção que ele canta se torna um clássico instantâneo bom é entre os discos solos ele tem uma carreira grande até né desde 90 até no 2017 lançou risco salvos eu não tenho acompanhado a carreira dele o próprio é a banda que ele fez muito sucesso escrito isso eu conheço poucas músicas em um vídeo que eu cheguei a ver sobre o próprio nirvana até um fita de vídeos tem bastante tempo foi a primeira vez que eu ouvi uma curta passagem dessa banda que o vídeo falar não só de nirvana como várias outras bandas grandes né é o john assim chais e por aí vai com esse foi o perfil do músico mark lannigan que foi vocal da banda screaming trees americana com a pegada rock blues e que tem um bastante sucesso nesse segmento do que foi a minha mundial de hoje ok valeu e até a próxima